Olá pessoal, bom, bem-vindos aí novamente. Gente, como vocês estão? Bom, vamos lá então, vamos começar mais uma make aqui no canal. Espero aí que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá. E aí, galerinha, vocês estão bem? Bom, gente, então vamos para mais uma maquiagem aqui. Eu vou estar aplicando o meu primer, meu primer da Smashbox, tá gente? Vocês já conhecem, eu já usei ele aqui no canal. Então, só vou colocar aqui, tá gente? Somente aqui nos poros. Então, vamos nós. Agora, gente, eu vou vir com o corretivo. Vou aplicar só aqui no cantinho, tá gente? E aí, com a esponjinha, eu vou espalhar em toda a região, tá? Ó, com a esponjinha, gente, eu espalho em toda a região. Lá no finalzinho, até a pontinha aqui em cima, ó. Mesma coisa, eu vou fazer lá no outro olho, ó. Tá? Tô bem pertinho, gente, da câmera. E vocês vão conseguir ver bem o meu rosto limpo e com a make. Eu vou vir com a base, tá gente? Ó, eu vou colocar no pincel, tá? Essa base, ó, já mostrei aqui no canal, minha base nova. Tem vídeo, tá gente? Então, quem não viu essa base aqui da Dior, vai lá assistir. A minha, gente, pra quem quiser saber, a minha cor é a 2M, tá? É a Forever da Dior, gente. Eu já fiz vídeo aqui. Explicando. Vou aplicar, gente, uma camada aqui, tá? Eu vou depositando, gente, a base no pincel. Boto um pouquinho, tá? Agora eu dou uma espalhadinha e deposito, gente, com o pincel, tá? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto